Então, o que que tu faz na tua atividade voluntária, Bia? Bom, ainda eu estou trabalhando no Centro Espírita, que é a minha principal atividade. Qual o Centro Espírita? Centro Espírita Luz e Verdade. Que fica onde? Que fica na 25 de julho, 219, no bairro Pio Décimo. É uma das mais antigas? É a mais antiga da cidade. A casinha, pra quem não conhece, é na frente da lavagem do bananeiro. Isso mesmo, isso mesmo. E além disso, a gente está auxiliando também aquelas pessoas que nos procuram e que a gente sabe que estão com dificuldades. É uma coisa que eu sempre digo e eu gosto de repetir aqui, tem gente que não gosta do Edir Macedo. Eu prefiro um Edir Macedo do que não ter um Edir Macedo. Porque o Edir Macedo pega um bêbado, um drogado da rua, faz ele um empresário, daí ele fica burro e dá dinheiro para o Edir Macedo. Eu prefiro um burro dando dinheiro do que um drogado e um alcoolizado na rua. Então, se todo mundo participasse mais de religiões, não teria toda essa barbaridade que tem. E o Espiritismo, ele é uma filosofia de vida também, né? Então, quando você entende o porquê que você está nesse mundo, o porquê que você está inserido em alguns locais, né? A gente jamais vai deixar de praticar o bem e fazer o melhor aonde você estiver. Até porque o universo é perverso, né? Aquilo que tu manda para ele, ele devolve, né? Isso, é a lei da natureza. E é aquilo que Jesus nos ensinou quando esteve aqui há dois mil anos atrás. Que ele ensinou tanta coisa boa e que a gente, mesmo passando tantos anos, a gente ainda não consegue compreender e colocar em prática. O maior profeta da história até hoje. É, ele é o nosso exemplo. De todos, né? De todos. Bia, há quanto tempo que tu participas desse centro espírita? Nesse centro, assim, do espiritismo, é desde os anos 90, vamos dizer, 90, 91. Nesse centro faz uns 15 anos. É desde os 90, é uma vida voltada para isso aí.